Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Estefanini e mais um vídeo aqui para o canal Tipo Dela. Hoje voltamos com o nosso clássico review de livros em que eu vou mostrar para vocês esse exemplar. Desenhe suas próprias fontes. Ficou curioso? Então vem comigo! Bom galera, como vocês viram na introdução aqui do vídeo, eu vou falar sobre esse livro que hoje, um livro que eu acho muito bacana, super instrutivo, que é o Desenhe suas próprias fontes. Primeira coisa, vocês notaram uma diferença desse livro para os outros? Sim, ele está em português. Aleluia! Brincadeira! Mas gente, o livro está em português, mas ele é um livro em inglês, ele foi traduzido, o autor é o Tony Seddon e ele traz um dos exercícios que eu acho fundamentais para quem está começando, para quem trabalha com isso e tal, gente, que é o aprender a desenhar suas próprias fontes. O próprio nome diz, aprender a fazer seu próprio alfabeto com os desenhos que você acha bacana, com a textura, o volume, a sombra que você gosta e aprender a reproduzir esse em todas as letras do alfabeto. É esse o desafio, criar uma família, criar algo que se conecta de uma forma especial em todas as letras. Então, é esse o desafio desse exercício. E o autor traz 30 fontes, 30 modelos de fontes feitas à mão para caracterizar esse exercício e explicar para vocês como é que você deve fazer essas fontes virarem uma família. O que o seu desenho tem que ter de especial para que você consiga montar um conjunto? Bom, vou começar falando da capa. A capa é uma coisa linda, como vocês podem ver, é uma coisa super diferenciada, ele já mescla aqui na própria capa vários estilos de fontes desenhadas e já dá aquela vontade na gente de querer ver o que tem aqui dentro, né? Eu vou mostrar. É muito bacana também a paleta de cor que ele usa. São cores neutras e esse laranja aqui é o que mais chama a atenção. Então, nos próprios exercícios do livro, vocês vão ver que ele está muito presente. Então, eu acho que essa cor acaba instigando, deixando a gente com vontade de pôr a mão na massa. Pelo menos é a minha opinião. Bom, galera, como eu falei, o livro tem 30 famílias de fontes desenhadas e como que elas são exploradas? Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma parte em que ele explica detalhes da letra, a anatomia da letra e também alguns parceiros que essa letra tem que ela pode ser usada. Por exemplo, essa fonte aqui, ela combina com a escala Sans no computador. Então, você faz, você digitaliza, depois que no final do livro, uma coisa bacana também, que ele dá um passo a passo de como digitalizar a sua fonte, digitalizar o seu trabalho e ele já dá a dica de como você pode usar as duas fontes juntas. Por exemplo, um parceiro que já existe, uma fonte digital que já existe, que você pode mesclar com a fonte que ele já desenvolveu aqui no livro. Ele conta a história do que a fonte se parece, qual foi a ideia de criação. Tem fonte que foi baseada em comida, baseada em super-herói, baseada em animais. Assim, coisas inusitadas que fazem a fonte ter esse diferencial e se tornar uma família. Então, pessoal, o livro é um guia prático para que você possa desenvolver suas próprias fontes. Ele também traz uma coisa super legal, que é uma breve introdução sobre o que é o design tipográfico. Você acaba fazendo lettering, você acaba fazendo desenhos, mas você... E aí, de onde isso veio? Isso é originado do quê? Então, essa base de saber um pouco mais sobre tipografia, design tipográfico, é bacana você saber também como tudo começou, ter referências também. Então, é super bacana essa breve introdução que esse livro traz. Galera, eu acredito que as três palavras-chave do livro são combinar, adaptar e customizar. Então, são, assim, palavras que motivam a gente a fazer de um jeito diferenciado. Então, galera, eu trouxe aqui um outro alfabeto para mostrar para vocês. Por exemplo, esse é o Buildings, que são só de prédios. Então, ele construiu todo o alfabeto em cima dessa figura. E, igual eu falei, tem de super-herói, tem de nuvem, tem de... É uma coisa super cheia de ornamentos, sabe? É super legal mesmo. E aí, uma outra coisa bacana do livro que eu não falei, é que ele também vem com essas folhas aqui em branco, quadriculadas já para você saber fazer direitinho a altura de X de cada letra. Assim, você vai contando os centímetros para fazer um padrão, padronizar. Aquilo que você tem que fazer ser repetido em todas as letras para fazer a fonte virar uma família mesmo, né? Todas as letras de A a Z e todos os acentos e tudo mais serem uma família, uma unidade. Então, essa folha quadriculada é muito importante para quando você está fazendo esse tipo de trabalho. No final do livro, ele também traz mais folhas quadriculadas para que você treine, para que você desenvolva além dos exercícios, né? Das fontes que ele já apresentou. E também tem aquele guia para você digitalizar o seu trabalho. Se você quiser transformá-lo realmente em uma fonte tipográfica, uma fonte de fantasia. e trabalhar com ele como vetor, as fontes como vetor e tudo mais. Ah, gente, eu fico tão feliz de poder mostrar todo esse conteúdo para vocês de livros. Livros são... fazem parte daquela velha história. É um dos melhores investimentos que a gente faz para a vida porque é conhecimento e isso, gente, não tem preço. Invistam em livros, estudem bastante para o repertório de vocês ficar cada vez melhor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, de verdade, para agora, dá um like, curta o vídeo se você gostou. A gente está trabalhando duro aqui para criar esse conteúdo. A gente precisa saber se vocês estão gostando. Deixe também nos comentários sugestões do que vocês querem ver. A gente adora ideias. Fazer... criar o conteúdo para o que as pessoas querem ver é muito mais fácil. A gente vai atrás, pesquisa sobre o tema. Então, manda para a gente. Não se esqueça também de se inscrever no canal que isso ajuda muito o canal a crescer. E não se esqueça também, né? É uma coisa que a gente tem que sempre lembrar de deixar a campainha ativa para ser notificado toda vez que um vídeo for ao ar. É toda segunda, né, gente? Mas não custa ativar. É isso de novo. Espero que vocês tenham gostado. e um beijo e até o próximo vídeo sobre livros ou sobre qualquer outra coisa nesse universo da arte que a gente ama. Tchau, tchau! Ai, de novo, vai! É o beauty! Tchau, tchau! Tchau.